Esse Bamba é o Gêmini. Eu sou amiga do Bamba porque o Bamba é meu amigo. Com o Bamba, ninguém fica sozinho. Para aguentar o nosso dia a dia, Bamba, só Bamba. Oi, eu sou Luiz Buono, tenho 60 anos, sou publicitário e sou de câncer. Minha mãe é a dona Alcina, ela é dona de casa. E meu pai é o seu José, que é um administrador de empresas. Eu estudei no ginásial no Rio Branco. Depois do Rio Branco, eu já fui para a PUC fazer a administração de empresas. Essa é a minha formação. Me formei lá na PUC, o curso superior de administração. Olha, eu não lembro bem qual é o brinquedo favorito. Eu só sei que eu gostava de jogar bola. Jogar futebol era comigo mesmo. Adorava jogar futebol. Atualmente, eu só tomo um tod, leite com tod, e ponho um pouco de aveia, mais nada. Eu fiz administração, mas na administração, eu gostava mais de marketing, a questão de como envolver o consumidor, como fazer a cabeça do consumidor, para ele consumir determinado produto. E isso eu fui gostando, fui me apaixonando. Aí eu comecei a assinar a revista Propaganda, Propaganda e Marketing, eu li a de cabo a rabo. E aquilo foi me encantando. Então, tudo que eu pudesse fazer para deixar uma marca bonita, uma marca desejada pelo consumidor, foi uma coisa que acendeu dentro de mim. E aí eu acelerei a publicidade e não parei mais. Meu tempo na PUC foi bem legal, porque o primeiro ano na PUC é básico, então não é técnico. Então, ele fala de problemas do homem contemporâneo, antropologia, psicologia, que é um negócio que eu gosto também. Então, isso foi uma coisa que me encantou. E ali não é um universo que você só respira publicidade. No começo, você respirava momentos políticos. Como é uma universidade, a PUC tinha várias cabeças, vários tipos de pessoas. Isso eu achei muito legal. E só depois, no decorrer do curso, que eu fui cada vez mais acelerando para o marketing, porque dentro da administração tem marketing. E aí, puta, eu quase que não gostava das outras matérias, só gostava de marketing mesmo. E aí eu fui avançando. Mas a PUC foi muito legal, porque deu uma base boa, não só de publicidade, mas de humanismo em geral. Professores no Rio Branco, eu tive um professor Torquato, de português, que ele basicamente era um cara que trazia para as aulas coisas contemporâneas, peças de teatro, peças de cinema. Então, a aula dele era uma diversão, um entretenimento. Então, por isso que era muito legal. Na PUC, eu tive um professor de contabilidade, Pascoal Raúl, que era um cara muito engraçado. Então, na área técnica, você não encontra muito cara divertido assim. Ele era muito engraçado e muito didático e sarcástico para dar aula. Então, eu gostava muito. E tinha o professor Cordeiro de Marketing, que era um cara que me inspirou muito. O cara gostava demais. Trabalhava na Johnson & Johnson. Então, ele era um cara que tinha experiência prática, não era só teórico, que me marcou muito. Esses foram os três caras que mais me marcaram na vida. Minha primeira agência foi a Thompson. Comecei na mídia, foi onde eu consegui entrar em agência. Puta, me encantei, porque era a década de 80, o auge da mídia de massa, começando a falar com o moleque. Ficava todo orgulhoso de falar com a Globo, abria o Record e tal. E, nessa época, era São Paulo Alpargatas que era o cliente. Havaianas, Topper, Hyden, não. Topper, Bamba, enfim. Foi muito legal. Depois, eu passei para o atendimento na própria Thompson e também continuando a atender Alpargatas. Então, minha primeira escola foi Alpargatas. A fábrica teve uma origem, a fábrica teve origem num birô de criação. Eu tinha dois sócios, o Cid e a Marisa, ela, redatora e ele, diretor de arte, que eles tinham alguns clientes pequenos e também terceirizavam para agência grande quando a criação estava sobrecarregada. E aí, quando eu cheguei lá, bem no comecinho também, em 97, o Banco Itaú nos procurou e querendo fazer um trabalho de marketing direto. A Marisa, minha sócia, adorava marketing direto. Aí, a gente entrou no Itaú, deu super certo. E, a partir do Itaú, ele apresentou para a gente a Itaú Seguros. Depois veio o telefone. Aí, a agência decolou. E não mais como birô de criação, mas como uma agência de marketing direto. E isso vem até hoje. Óbvio que o marketing direto mudou muito. Hoje tem o Digital, dando um turbo no marketing direto. Tem o BI, Big Data, está influenciando muito. Mas a nossa veia é conversas dirigidas, conversas segmentadas com mensuração de resultado. Então, esse foi o caminho. Atualmente, a gente trabalha com o Banco Carrefour. A gente trabalha com a financeira Losango. A gente trabalha com a cartão ELO. Livelo, que é uma empresa de programas de milhagem do Itaú e do Banco do Brasil. Tem a Estelo, que é meios de pagamento. Tem a ELO, que é cartão de benefícios, tipo vale-refeição, essas coisas. Temos o Banco Toyota. Estamos trabalhando com o Laboratório Fleury. Estamos trabalhando com a AB Plast, que é um trabalho para a Associação Brasileira do Plástico. E junto com a Braskem. E são, basicamente, esses principais clientes. Eu diria que eu me divirto muito no trabalho. Eu trabalho das 10 da manhã às 5 da tarde, direto. Eu quase que não almoço aqui do ladinho, então é muito rápido. E eu gosto de dar essa esticada, assim, que eu gosto de dormir até mais tarde. Então, eu chego às 10 e vou embora às 5. Eu gosto de fazer ginástica no final do dia. E durante o dia, eu adoro ficar marcando reunião com o cliente, indo nas reuniões que a gente marca para fazer contribuição estratégica, dando palpite nas campanhas, marcando encontros com pessoas para discutir o mercado, discutir carreiras. Eu gosto de ficar andando pela agência, ajudando as pessoas a crescerem, ver o que está atrapalhando no dia a dia da pessoa, ver se eu posso ajudar, desenrolar problemas, desenrolar... Questões que estão atrapalhando as pessoas. Eu gosto de montar equipes, eu gosto de ver a equipe fluindo, feliz, se divertindo. Eu fico quase que um zelador do astral, um guardião do astral. Eu fico o tempo inteiro procurando que o astral flua. E me informam muito pela internet para ver tendências, eventos. E sempre me relaciono na internet para a gente fazer novos negócios a partir do que eu estou vendo no mercado. Então, esse é muito o meu dia a dia. E se relacionar, se relacionar tem muito a ver comigo. E de noite também, depois de fazer a ginástica, jantar, eu volto para o computador para dar uma carguinha final. Mas não sinto que é um trabalho, eu sinto que é uma diversão. A publicidade, ela trabalha muito com relações humanas. Você se relaciona muito com as pessoas. Então, você percebe um ambiente muito réplica da sociedade, muitos cenários, muitos palcos, muitos egos. E o fato de eu ter lidado com tudo isso é uma oportunidade que a vida me deu para o autocrescimento meu. Então, acho que tudo que eu vejo na vida, que as pessoas apontam o dedo para mim, significa que eu tenho que olhar. Ou seja, aquela situação que aconteceu comigo é uma coisa para mim olhar e para mim crescer. Então, acho que a publicidade, pelas interações, interações, te permitem muito você ver as suas mazelas, as suas próprias mazelas. E, a partir delas, você vai evoluindo, vai se conhecendo, vai se tornando uma pessoa melhor. Então, mesmo as piores situações que aconteceram comigo, como ser mandado embora, essas coisas, foram uma... eu vejo como uma oportunidade que o astral pôs no meu caminho de eu evoluir, de eu crescer. Então, eu não acredito que o trabalho tenha o fim nele próprio. Eu acho que o trabalho é um meio para a gente crescer, para a gente viver situações de dúvida, medo, angústia, alegria exagerada. O que eu digo é alegria exagerada? Vou dar um exemplo. Se você é um cara que comemora demais quando você ganha uma conta, você vai ficar deprimido demais quando você perde um. Não é comemorar a palavra. Se você fica eufórico demais, se você se liga muito na conquista, você vai ficar muito deprimido na derrota, quando você perde uma conta. Eu acho que ganhar e perder conta, eu aprendi, que faz parte do jogo. Não tem que ser emocionado demais nem ficar deprimido demais, entendeu? Então, esse desapego eu só pude exercitar vivendo a experiência da propaganda e vendo o quanto era duro ficar eufórico uma conquista e depois ir lá para baixo quando perde alguma coisa. Então, eu trabalhei muito desapego nisso tudo. Não significa um distanciamento. Significa um desapego para você, independente de estar acontecendo fora de você, você está sempre no eixo, está sempre na paz, está sempre em harmonia. Então, a publicidade me propiciou ver, viver tudo isso para o crescimento pessoal. Isso eu gosto muito. Eu acho o Brasil maravilhoso. Eu acho o Brasil um campo de possibilidades. Raros são os países do mundo onde você tem tanta mistura de raças, origens, influências, enfim. Esse caldeirão chamado Brasil proporciona um tecido muito plural de pensamentos, manifestação artística, manifestação filosófica, enfim. O cotidiano é muito multifacetado. Eu amo esse Brasil caldeirão. E, óbvio, como todo caldeirão, tem suas coisas boas e tem suas mazelas também. Eu acho que a única coisa é que o brasileiro está muito apegado na mazela. Ele tem um hábito, talvez um terceiro mundista, colonizado, de falar mal de si próprio. Eu acho que isso não eleva a autoestima. Isso não é bom. Agora, estou vendo a Olimpíada, está sendo bom para o Brasil. Está elevando a autoestima, está mostrando um Brasil alegre, feliz, divertido. E isso tem que ser valorizado, esse lado. Por exemplo, o executivo brasileiro é extremamente criativo. Ele já viveu situações de inflação, 80% ao mês. Ele vai lá e consegue resolver, porque nada é pronto aqui, nada é definido, nada é fechado. É uma coisa muito aberta. Então, eu acho o seguinte, vamos olhar para isso no Brasil e olhar como copo meio cheio. E valorizar esse copo meio cheio. Porque quanto mais você olha para o lado bom, para o copo meio cheio, mais você vai contaminando o copo meio vazio. Ele vai ficando um copo cheio por inteiro, entendeu? Então, eu acho isso. O Brasil é muito legal. É um estilo de vida, mas e um estilão? É natureza, é praia, é campo, é agricultura, é indústria, é comércio, é povo cordial, povo bom, povo que não é esta ou aquela raça, é povo do mundo. Tem que acreditar nisso, olhar para esse lado. Acho que o óculos que o brasileiro põe para se ver não é legal. Ele poderia pôr um óculos mais legal, porque aí ele ia ter uma autoestima melhor. E quem tem autoestima, vai para frente. Por quê? Porque nós somos átomos. Átomo, o que é? Energia. Se você tem uma boa autoestima, você está trazendo energia positiva para o teu corpo. E aí você vai fluir. Não precisa ser um cara rei do conhecimento. Para mim, o progresso não está no conhecimento, está na energia positiva. Porque você pode ser um país, um lugar cheio de conhecimento, mas se não está vibrando numa alegria, esse conhecimento não vai gerar abundância para a vida, para as relações e tudo mais. Então, o Brasil já tem essa alegria no seu íntimo. Ele tem que acreditar nela, se ancorar nela, se pegar nessa alegria, porque na hora que você entra na positividade, tudo flui, tudo rola. E isso que o Brasil precisa. Minha playlist atual está muito aberta, porque eu estou muito viciado no Spotify. E o Spotify me traz coisas novas o tempo inteiro. Mas eu tenho uma música gravada na minha memória, da Maria Bethânia, num show de 70 no Tuca, lá na PUC. Ah, esse cara tem me consumido a tudo e aquilo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Que é pura poesia, que eu gosto muito. Agora, fora essa pura poesia, tem um cara que não pode sair do meu radar, da minha playlist o tempo inteiro, que é Pat Metinney. Pat Metinney, cada um fala de um jeito. Mas é um cara que tem magia no som. E eu gosto de magia. Ele tem um som viajante. Ele tem um som calmo, suave e, ao mesmo tempo, te transporta para mundos de positividade, para mundos de paz, de alegria. Então, Pat Metinney sempre tem que estar presente na minha. E, quando eu vou dormir, tem um cara que é imbatível. É Paul Horn. É um flautista americano que já tocou no Taj Mahal, já tocou no Mountain Valley, já tocou nas pirâmides do Egito, que é um som mágico para você entrar em estado de vigília e depois partir para o mundo dos sonhos. Então, esse, para mim, é o meu caminho musical. Eu gosto de ler muito coisas da mente humana e da espiritualidade. Atualmente, eu estou lendo Joel Goldsmith, que é um místico americano, que ele... Enfim, ele... Eu estou começando a leitura dele, então, não sei dizer muito sobre o que é o livro. Mas eu sei que ele está falando sobre como você pegar as pistas divinas para entrar no teu caminho. E o grande cara que mudou a minha vida e que mais me influenciou no meu pensamento filosófico sobre a vida é o Eckhart Tolle. É também um místico americano, que ele foi monge lá no Himalaia, voltou para os Estados Unidos, e ele foi o primeiro cara que começou a me mostrar exatamente o que é eu e o que é a minha mente. E separar as duas coisas, porque quando você mistura a mente e o eu, você fica completamente perdido. As pessoas, eu acho que tem que aprender a ver que existe um eu consciência e existe um outro eu que é totalmente egóico, que é a mente, que é o nosso canal de relacionamento com o mundo, que é o corpo físico, que é representado pela mente. Então, na hora que você se coloca na postura de observador da mente, você começa a entrar no controle. Não no controle, não deixa nada acontecer. No controle de não ficar refém dos seus estados mentais. Porque o que acontece no dia a dia? Mora, você está extremamente feliz, extremamente triste, com medo, com angústia, com ansiedade, com raiva, depressão. Tudo, tudo isso são estados mentais. Não são você. Você é a consciência que observa esses estados mentais. E eu vejo na rua todo mundo contaminado pelo estado mental e nem sabe mais qual é o estado original dele. Por isso que eu gosto muito da meditação. Para você treinar a se observar. Porque quanto mais você treina a se observar, mais você treina o observador dentro de você. Você não fica refém. Você percebe quando o estado mental vai te pegar. Então, você não fica refém dele. Ekirratou é o nome do cara. A rua mais relevante de São Paulo para mim é a Avenida 9 de Julho. A Avenida 9 de Julho é o dia que eu nasci. A Avenida 9 de Julho é onde fica meu escritório. A Avenida 9 de Julho é de onde tem a vista na minha sala para São Paulo que ninguém conhece. Que é a São Paulo verde. Totalmente esverdeada. E a Avenida 9 de Julho, se você caminhar por ela, ela não é São Paulo. Ele é um boulevard arborizado romântico onde a loucura acontece nela, mas ela não é a loucura. Ela é que harmoniza a loucura. Ela traz paz para a loucura. É uma selva dentro de São Paulo. É um exagero. Mas vai ver o que tem de Ávila 9 de Julho. E você vê as casas na marginal do 9 de Julho, entre a bandeira paulista e a Groenlândia. São casas maravilhosas, coladinhas às árvores. Fala, puta, que coisa linda. Parece que eu estou em um estado interior. E isto é a 9 de Julho. Então, eu me identifico muito. Por isso, para mim, é a Avenida. Para mim, a publicidade é a intersecção entre a arte e a espada. Por quê? Cada vez mais, ela precisa ser arte no sentido de envolver, entreter, tocar os sentidos, fazer as pessoas se deleitarem com o que estão vendo. Puro entretenimento. Por outro lado, ela é a espada, porque no mundo atual, se você não traz resultado, não mede resultado, não vê eficácia, não vê eficiência, você não vai conseguir conquistar cliente nenhum. Porque hoje, as empresas estão muito na ponta do lápis. Então, só que não mais com aquela comunicação na ponta do lápis. comunicação de vender atributo de produto. Eu lavo mais branco por causa disso? Eu sou mais bonito por causa disso? Eu sou mais cheiroso por causa disso? Não. Hoje, o consumidor não quer ninguém falando, a marca falando dela própria. Ela quer a marca dançando com ele, interagindo com ele, trazendo coisas gostosas, experiências boas, momentos gostosos para o consumidor. Por isso que ela está caminhando para a arte. Mas volto a dizer, antigamente, não tinha a espada, que é a mensuração. Hoje, com as empresas, num mundo globalmente competitivo, o resultado é fundamental. Não há mais recurso abundante. O recurso é escasso. A globalização trouxe isso. Porque todo mundo veio para o mercado. Quem estava exilado do mercado, alijado do mercado, o povo alijado, entrou. Entrando todo mundo, o mercado ficou hipercompetitivo. E aí você precisa de muita eficácia. Então, hoje, você vai numa empresa, se você não leva um plano de métricas, de mensuração, você está morto. Ao mesmo tempo, se você não leva um diálogo, uma conversa do coração para falar para o consumidor, você também está morto. Por isso que é a intersecção entre a arte e a espada. Na verdade, eu acho que estou aprendendo a ler até hoje. Por quê? Porque leitura não é o que está escrito. Leitura é a lente que você lê. É a cabeça que você lê. Se você tem uma cabeça preconceituosa, você está lendo com preconceito tudo. Então, eu estou aprendendo a ler até hoje. Para mim, aprender a ler é derrubar barreiras mentais. Olhar, ler sem julgar. Ver a experiência. Porque na hora que você julga, você enquadrou, encaixou, encaixotou. Tudo que é encaixotado é velho. O único jeito de você evoluir é derrubando as barreiras mentais. Trocando óculos todo dia. Tirando óculos e procurando ver o que é de verdade. Então, quase que, por exemplo, aprender a ler é a mesma coisa que aprender se olhar no espelho. Porque se você olha no espelho, você vê uma coisa. Mas se você olhar um pouco mais fundo, você vai descobrir um monte de coisa que você não está querendo ver. Então, para mim, é isso. Para mim, ler é olhar no espelho. E aí E aí